...pra trás. Munição pesada vindo. Munição pesada disponível. Zona B neutralizada. O inimigo capturou a Zona B. Zona B, neutralizada. Zona B, segura. Veja a liderança. VITÓRIA IMINENTE Zona C, neutralizada. Zona A, perdida. O inimigo capturou a Zona A. Zona C, segura. Zona B, perdida. O inimigo capturou a Zona B. Bom trabalho, guardiã. A sua luz é forte. Não, é claro que você... O inimigo capturou a Zona B. O inimigo capturou, guardiã. O inimigo capturou. O inimigo capturou o inimigo. O inimigo capturou o inimigo capturou. Tchau, tchau.